Um bom duelo, um dos bons duelos desse Campeonato Brasileiro, esse duelo entre Atlético e Vasco. Já tá aqui mesmo a cobrança do arremesso lateral. Paulinho tava na disputa de bola com a área. Maicon, outra vez de cabeça, no meio campo. É o Campeonato Brasileiro com 20 times, serão 38 rodadas ao todo. Bruno Fux. Já busca o Fausto Vera. Fausto Vera. Paulo Henrique chega ali no combate. Fausto Vera. Bernard, Fausto Vera mais uma vez. No meio campo, Fausto Vera. Zero para o Atlético, zero para o Vasco. Rogério. Oi? No ano, com o técnico Rafael Paiva. Daqui a pouquinho, o Rodrigo Rocha. Paulinho tá de olho nele. Maicon no lançamento. É um jogo importante. Essa metade já do Brasileirão, Brasileirão da Série A, que não vai para o Atlético, zero. Vasco é o primeiro tempo do jogo. Fausto Vera. Batalha. Fausto Vera. Avança pelo lado direito. Tenta inverter a jogada. Agora na esquerda. A área do Vasco tava lá pra tirar. E a arbitragem agora marca a falta cometida pelo Fausto Vera. No Praxedes. Cruz Maltino. Você é quem constrói o futuro de glórias e vitórias do Vasco. Otávio na área. Paulinho também. Vem a cobrança. O desvio. Bernard. Gol. Mas tá no lado. Bandeira. Pega ali uma irregularidade. Indicidade com marcação forte. O Vasco tenta acelerar. Henrique tá no chão. Pé de falta. Outra vez o juiz manda seguir. Agora é de torcedor com o Vasco também, que é genuína, é legítima. Olha o lance lá com o Paulo Henrique. Na marcação, o Hulk levanta, a jogada segue, vai bater dali, e Mendoza. Fausto Vera mandando longe do gol. E a atuação do Fausto Vera até agora, Richarlison? ...do Vasco, principalmente do meio campo do Vasco, tendo... O Atlético na frente. Tá saindo o Fausto Vera. Acho que vai sair aplaudido, hein?